Então, vocês sabem que o brasileiro é o brasileiro. Não sabem disso? Então, se vocês não sabiam, estão a saber agora. Quando vos perguntarem o que é o brasileiro, você responde é o brasileiro. Há coisas mesmo que só o brasileiro sabe fazer. E faz ele muito bem. Como, por exemplo, dá um apavoro assim, pra quem é estrangeiro. Os brasileiros são bons em fazer isso, dá um apavoro nos gringos. E eles são muito bons nisso. Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, comentar o vídeo. Há 5 coisas em que os brasileiros são melhores ou bons do que os outros países. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você não é inscrito, não esquece de se inscrever já. E ajude a nos achegar pelo menos aos 6 mil inscritos. Talvez nós já chegamos e eu não sei. Como eu não sei, então vocês vão comentar aqui se chegamos ou não. E caso você não for inscrito, você se inscreve e você vai se tornar automaticamente um Clayton. Clayton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. E caso você já é um Clayton, então SAVE CLEITONS. Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Não esquece de deixar o teu like. Não esquece de comentar alguma coisa que você sabe que só tem na tua cidade. Também comenta o nome da tua cidade. Então, você já sabe como é que esse canal é. Esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo no YouTube. Que é sem mais. QQQ. 3, 2, 1. E play. Fui trollado, pensei que era para dar um beijo, né? Pronto, mas pronto. Bom dia, olá. Hoje eu vou contar cinco coisas maravilhosas no Brasil que simplesmente são melhores no mundo. Isso é minha experiência. E se você não concorda, foi também sua própria experiência. Mas eu conto agora mesmo a minha primeira coisa que simplesmente é excelente no Brasil são dentistas. Não, isso eu já tinha. Eu nasci com dente bonita. Ah, eu vejo que há muitos famosos brasileiros que agora estão a colocar lentes no dente. Eu não sei muito como é que isso funciona, mas caso eu fique milionário, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar lentes no dente. Só para sentir, para saber como é que é. Como eu não sabia que no Brasil são melhores em questão dos dentes. Mas, meus queridos, tem que manter com o tempo. E vou contar para vocês uma coisa. Classe média na Rússia e média alta não tem dente branquinho e corrigido tão lindos como no Brasil. E quando eu cheguei a primeira vez no Brasil, foi em 2010, isso que me, sabe, bateu nos meus olhos. Dentes maravilhosos dos brasileiros. Ah, os dentes dos europeus é feio. E é amarelado também. Pensei que é natural, que ele já nasce com dente bonita. E depois, eu visitei no mesmo ano, eu era turista, achei dentista. Ui, Jesus Cristo quis dizer. Ela achou muita coisa para trabalhar. Muito legal, atendimento excelente. Voltei para a Suíça, porque nessa época trabalhei na Suíça, e sabe que eu comecei a perceber que a dente dos suissos realmente é um desastre. É mesmo isso. Além de custar muito, muito caro, porque a dente, nenhuma, como chama, segurança, plano de saúde, desculpa, plano de saúde não cobra dentes. Aqui no Brasil, sim. Oh, isso é bom. Se você tem plano de saúde, dente também está dentro. Aqui no plano de saúde não está incluído o dente. E fica muito, muito caro. Para isso, o Elis vai se tratar fora do país, né, em algum lugar, até na Tailândia, né, na Rússia, ou em qualquer lugar. Qualidade, qualidade, uma minha colega uma vez voltou com pedacinhos, rosinhas, sabe, espalhados no raiz dos dentes. Desculpa, hoje é um pouco medical, né. E eu perguntei lá, o que que aconteceu? Você esqueceu. Depois doce, comer doce, escovar dente, até que eu comentei. Ela disse, não, eu fui no dentista e vejo que meus dentes sensíveis, eles colocaram essa cor. Eu disse provisória. Ela disse, não, Fernanda. Ah, aparelho. Imagina isso. Gente, e vocês têm aqui dentistas já tem pau, mas maravilhosos, excelentes. E eu conheço muitos russos aqui, que moram aqui, e também russos da Embaixada da Rússia, vou fofocar agora. Que adoram visitar dentistas aqui e faz questão não sair do Brasil até tratar tudo. Parabéns. Uau. Segunda coisa, eu coloquei visitar doutores, porque aqui atendimento dos doutores, simplesmente excelente. Porque você pensa que isso é normal, claro que pra você é normal, porque você nunca visitou doutores na Rússia. Na Suíça, eu sim. E eu lembro quando eu... Calma aí, tipo assim, também no Brasil não tem assim, tipo, ah, é o top da medicina. Medicina e tal. Porque tem muitos países que a medicina são top, tipo, acho que na Arábia Saudita, na Arábia Saudita são top. No Dubai, a medicina deles é top. O Qatar, a medicina é top. Tipo, Brasil, não sei. São bons, mas tipo, talvez o atendimento, porque assim, os países que falam a língua portuguesa, principalmente assim, os que foram colonizados por portugueses, este é um bom atendimento na maioria. Tipo, não só nos hospitais e tal, mas assim, em estabelecimentos. O atendimento parece que são obrigados a ter um atendimento bom, diferente dos europeus. Eu tinha depressão, eu cheguei na... porque trabalhei demais, trabalhei no banco na Suíça, depois muita responsabilidade, estudava e ao mesmo tempo a noite estava, nossa, não dormi e parei de dormir. No momento, e divórcio, muita coisa, e ao mesmo tempo, e tal, entrei na depressão, cheguei no VR médica, né, doutora suíça, e sabe que ela me falou, olha, se você não tem capacidade de fazer seu trabalho, né, você pode vender sandviches. É, eu gostei muito, até agora eu lembro isso, e óbvio que o troquei essa, 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 agora, né, porque eu cheguei em casa e eu chorrei com Logan, né, já quis rasgar todos meus documentos suíços, né. Tava revoltada e graças a Deus eu encontrei outro doutor do Iram, Iram, iraniano, que disse pra mim outra coisa, ele falou, Júlia, você é artista, sabe por que você é de prima? Porque você faz coisas, né, no banco, muito organizado, eu entendo, mas você abandonou pintar. Olha pra mim agora, isso aí, e, 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 graças a Deus, vocês estão sentindo, tem várias decisões certas. Meus amigos, doutores, aqui no Brasil, quando eu veio no Brasil ver doutores, ah, um minuto depois, eu sinto que eles me tratam melhor que minha própria mãe. Mas, vocês têm sorte, isso e... Mas ela também tá generalizando muito, e, e, tipo, isso é um pouco irritante também, porque, hum, acho que, né, como ela tem dinheiro, tem condições e tal, foi numa clínica ou num hospital com uma condição boa também, né. Então, claro, onde você paga bem, o atendimento também é bom. Então, isso, a senhora dela fala, ah, vocês têm sorte, vocês não sei o que, tipo, eu sei que o sistema de saúde do Brasil é, é bom, comparando com países assim, tipo o nosso, Angola, Moçambique e tal. Mas, também, tem muitas pessoas que se queixam do atendimento do SUS, e, ah, tem isso. Então, também não posso falar, ah, o atendimento pra todos é ruim, não sei o que, claro, né, nessas, dessas batatas, pode ter sempre algumas batatas boas e tal, mas o julgamento é pelo saco, não é pelo conteúdo do saco. Não sei se vocês estão conseguindo pegar a visão. Pude me acreditar, e não vou contar como eu fui nos doutores da Rússia. Eles são bons, doutores, mas, às vezes, muito sérios, né, rígidos, né, mas aqui mais calorosos. Claro, tipo, os europeus são mesmo frios. Nada sobre a Rússia, né, sou russa, fazer o que, né, sei lá, mas, doutores brasileiros são amores. Três, eu coloquei também fora de comum, carne brasileira. Não, a carne brasileira é boa, muito boa, muito boa mesmo. Gente, sabor de carne no Brasil, e, ah, não sei como descrever, tenta morar fora do Brasil. Isso, meu conselho, se você não me acredita. Aqui é melhor, melhor do mundo. E, ah, tipo, eu comi na Turquia, eu comi na Rússia, na Bulgária, eu comi no Egito. Não, realmente, tipo, a carne brasileira é uma das melhores do mundo, se não é melhor do mundo. E eles exportam pra vários países. Tipo, Angola, nós, nós aqui, consumimos carne brasileira. E é boa, é boa. E aí, brasileiros, já provaram a picanha? Já vim deram a picanha? A picanha já tá barata? Comenta aqui. Na Síria, eu fui, eu fui na Alemanha, na França, gente, sabe? E aqui é melhor, o sabor da comida é melhor, no geral. E vegetariano também vem cá, porque nos países nórdicos não tem essa variedade. Carne perfeita, aqui. Quando cheguei no Brasil, em 2010, eu percebi uma coisa que me surpreendeu. Cozinheiros aqui usam toca e luvas, em 2010. Parabéns, porque eu já vi cozinheiros, às vezes, cozinheiro da França, saindo da cozinha. Eu olhei pra maus desse cozinheiro, unhas, e o jeito dele, ele saiu pra fumar uma. Gente, não vou descrever o que eu senti. Sim, tipo, em questão de saneamento, o Brasil é muito bom, tipo, e parece que o Estado brasileiro, ele é muito rigoroso em questão de saneamento também. Aqui, Angola, também temos essa rigorosidade com a gente, mas claro, né? Toda regra tem exceção. Tem sempre alguns que conseguem burlar e tal, mas em estabelecimentos grandes, é difícil burlar esse tipo de segurança, de higiene e tal, porque as pessoas notam, as pessoas vão lá, porque aparentemente é o melhor, é o bom. E quanto mais caro o estabelecimento, também mais condições esse estabelecimento apresenta. E assim, aqui tu que também é assim no Brasil. Sim, comia comida, o que ela sentiu. Oh, horror. Aqui, parabéns, parabéns, brasileiros. Isso que eu quero, a minha acredita. Não, isso realmente mesmo. Mas agora, claro, o que? Como esse álcool gel, blá, 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 isso foi bom. Tudo mundo já mudou, se aplicou na limpeza. Amores, cinco, atendimentos nas lojas, nas lojas particulares, o cabeleireiro, uma coisa assim. Eles te tratam, não como simplesmente ser humano, como irmão, melhor que irmão, melhor que irmão, como amor da vida deles. Ah, ela também tem exagerado um pouco, também. Também tem isso. Claro, estabelecimento privado, né? Vão te tratar bem, mas claro, não estão a te tratar como irmão, nem como... Você é cliente e isso é marketing. O marketing tem isso, que é... É, você tem que tratar bem o cliente, para o cliente voltar. Tem isso. Por causa de quê? Por que que acontece isso? Por causa da concorrência. Onde há concorrência? Claro que há um bom tratamento dos clientes. Quando não há concorrência, tipo, tanto faz, né? Tipo, não tem mais ninguém que presta o serviço que eu presta. Se você não vier aqui, não vai se imaginar nenhum sítio. Então, eles são obrigados a vir aqui e eu te trato do jeito que eu quiser. Agora, quando há concorrência, não. Tipo assim, aqui em Angola, acho que no Brasil também acontece isso, que é tipo, tem os estabelecimentos um ao lado do outro e fazem os mesmos preços. Então, tem que ter políticas como essas. Principalmente políticas de atendimento, é que são mesmo o principal para o cliente vir e voltar. É o que acontece, né? Tipo, ela está toda satisfeita, porque foi bem atendida. E claro que vai voltar lá e vai recomendar aos amigos. Mas pode ser que sou no DF, pode ser no seu lugar. Comenta. Pode ser que aonde você vá, vá, né? Não é assim. Mas aonde eu moro, no DF, eu fui no Rio também, né? Eu gostei muito dos vendedores. Eles te tratam super bem. Ah, os vendedores brasileiros são... Outros vendedores dos outros países te tratam mal, não. Mas aqui tem outro jeito, sabe? Jeito muito fraternal. É mesmo. O carinho, esse carinho. Eu não posso morar fora do Brasil agora. Porque, porque... Porque, imagina, eu vou entrar na... Ah, aconteceu na Suíça comigo. Eu comprei vestidos, vários vestidos, tipo simples de algodão. E a vendedora comentou... Ah, que bom comprar esses vestidos baratinhos, descartáveis. Tipo, usou, jogou. Sabe, cada vestido eu paguei 50 dólares. Não foi pra mim vestido de usar uma vez. Mas eu acho que essa pessoa da Suíça, ela simplesmente quis mostrar pra mim, pra eu gringa, né? Não sei, sua superioridade... Comenta, porque até agora eu não sei por que eu fiz esse comentário totalmente desagradável, com cara de chuchu. Isso agora... Nunca me acontecia aqui no Brasil. Se você põe coisa, a menina diz... Nossa, você tá linda, maravilhosa, esse vestido de quadra... É, é Margit. Sabe? É, e depois se você diga... Ah, aqui tá muito apertado, aqui tá não bonito. Ela diz, oba, eu vou te trazer outro, que é melhor ainda. Pronto. Sabe? Mas, sabe, esse constrangedor entre vendedora e eu, aqui, não existe. Não acontecia. Só causa do meu idioma portuguesa, eu sempre aviso, olha, fala devagar, no início. Eu não entendo tudo, desculpa-se, qualquer coisa. E aí, gente, mastiga cada palavra pra te explicar. Foi isso aí, meus amigos, parabéns, brasileiros. Muito obrigada, meus amigos, para escutar. Se inscrevam no meu canal, compartilhem com outros brasileiros, eles têm direito de saber o que nós, russos, gringos, pensamos no Brasil. Então, bem, comenta. Tchau, meus queridos, muito obrigada. Tchau. 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 todos vão receber uma advertência mas não comenta aqui o que que você acha sobre esse vídeo a quais são as outras coisas que você acha mesmo que tipo não o brasileiro faz melhor que passei uma coisa que eu sei que o brasileiro faz melhor do que os outros países mesmo assim para assim fora de brincadeira os brasileiros são muito bom tipo no entretenimento tipo ia são mesmo muito bons e seu ponto forte do brasileiro o entretenimento tipo entendimento inclui a música todo tipo de arte futebol né tipo ia o brasileiro é muito criativo também isso que eu admiro muito nos brasileiros se você não for inscrito se inscreva não esquece de deixar o like no vídeo muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo até aqui beijinhos deus abençoe ae lê 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 ae lê lê